O super quadro é um sucesso, os clientes são um sucesso, o restaurante é um sucesso, a padaria é um sucesso, o hortifrute é um sucesso, o açougue é um sucesso, a frente de caixa é um sucesso, o piraceno é um sucesso, os repositores são sucesso, o super quadro é sucesso e nós somos um sucesso. Obrigado.